O primeiro leilão de arrendamento da história brasileira na área portuária ocorreu nesta quarta-feira. Três terminais de uso privado foram transferidos para a exploração da iniciativa privada no Porto de Santos. As empresas especializadas no transporte e armazenamento de grãos vão administrar os terminais por 25 anos. Neste período estão previstos investimentos de 600 milhões de reais. As empresas ainda pagaram quase um bilhão e meio de reais pelos terminais, recursos que vão para os cofres do Tesouro Nacional. De Brasília, Paulo La Sálvia.